Quase 400 mil imigrantes ilegais foram deportados dos Estados Unidos nos últimos 12 meses. É um número recorde que assusta muita gente e causa polêmica no país, como conta o correspondente da Band, Luiz Megali. A brasileira mora em Nova Iorque há oito meses e já se casou com o namorado americano. A gente casou mais rápido por causa da minha situação, para não ficar ilegal. A carioca, como milhões de pessoas, quer ficar fora de uma lista que não para de crescer, a de imigrantes ilegais expulsos dos Estados Unidos. Entre outubro de 2010 e setembro deste ano, o governo deportou quase 400 mil estrangeiros. Desde que Barack Obama virou presidente há três anos, foram 1 milhão e 200 mil, aumento de 30% em relação ao governo anterior. O número de deportações de imigrantes brasileiros vem caindo desde 2005, uma exceção entre os latino-americanos, que estão insatisfeitos com o atual presidente. Em 2008, Barack Obama recebeu quase 70% dos votos de cidadãos latinos, seduzidos pelas promessas da criação de mecanismos para regularizar a situação de imigrantes que já vivem aqui. Desde então, 12 milhões de imigrantes ilegais só viram a sua vida piorar, e a popularidade de Obama despencou. Hoje, entre os latinos, ela é de 48%. Recentemente, Obama lançou um programa para acelerar a deportação de imigrantes que tenham cometido crimes ou até pequenos delitos. A medida gerou protestos. É um pesadelo, afirma o músico equatoriano, que já teve amigos deportados, que ele garante não fizeram nada de errado. As leis estaduais também têm se tornado cada vez mais duras. No Arizona, o governo se esforça para aprovar uma legislação que, entre outros pontos polêmicos, torna crime dar carona a um estrangeiro ilegal. A imigração gera discussões até entre quem está do mesmo lado. Os pré-candidatos à presidência pelo Partido Republicano, que, em geral, defendem o endurecimento das leis sobre o assunto. Quando um dos participantes de um debate realizado ontem à noite em Las Vegas foi acusado pelo adversário de ter contratado imigrantes como empregados, o resultado foi este. Luiz Megali, de Nova Iorque, para o Jornal da Band. O Jornal da Band.